Olá galera, estou aqui para mais um vídeo, mais um processo de exumação, esse aqui é mais um que foi sepultado sem roupa, aí tem gente que pergunta por que sepultado sem roupa, geralmente quando é morte indigente que a pessoa não é encontrada, quando chega no IML é retirada toda a roupa, para fazer análise do corpo, do que morreu, porque que morreu, aí quando não acha família, não acha nada, acaba sendo... sendo enterrado sem roupa mesmo, mas vamos lá, os ossos dos pés, vou fazer um pouquinho mais de detalhe, os ossos do calcanhar, os ossos dos dedos, a fíbula e a tíbia, direita, a esquerda também, temos alguns ossos ali, e vamos, vamos com o recolhetor, não pode ir, nenhum tipo de resto mortais pode ser descartado como lixo comum, e sim, é colocado no lugar do cemitério, vamos lá, mais um, vamos lá, o fêmur, é uma pessoa jovem, toda a estrutura ossada, é uma pessoa jovem, aos ossos das mãos, um pouquinho mais de detalhe, a vez que foi colocado, não foi mexido, vamos lá, então pessoal, ultimamente pessoal, estou pedindo desculpa, estou conseguindo responder todos os comentários, mas pode deixar sua pergunta, sua dúvida, nos comentários, que logo, logo eu vou estar respondendo, porque é muito comentário, e nem sempre dá tempo de responder todos, mas essa é a patela, a rótula do joelho, bem legal também, agora vamos pôr a unha e o rádio, que são os ossinhos do braço, a unha é esse aqui, ó, o outro osso do braço, a unha é muito jovem, a estrutura ossada, você vê que é bem firme, e vamos aqui ó, a bacia, né, a parte da bacia, onde vai com a cervical e a outra, vamos fazer um pouco complexa, vocês me desculpem, por algum motivo, alguma, deixa de responder alguém, algum comentário, toda a coluna cervical, e as costelas, vamos retirar, totalizando, são 12 pares de costela, 24 costelas, a escápula, que é o osso das costas, a coluna cervical, são os nossos, bem mais firme, bem firme mesmo, o caixão foi todo se decomposto, porque ó, a sepultura tem muita umidade, ele foi, ele foi, foi, praticamente se fez por inteiro, o restante, não deixar nada pra trás, mas, o pessoal mais agora de ver, né, é o crânio, até tirei ele de lá, vou mostrar aqui, nunca mostrei por mais detalhes, a parte dentária, dentária, a parte da boca, aqui é onde saem os ligamentos do cérebro, por restante do corpo, a mandíbula, a pessoa joga a cara dentária, perfeita, um pouquinho mais de detalhe, por dentro, agora vamos, a parte do crânio, tá um pouquinho escura, acabou cair no dente, vai ser normal, tá, os dentes são praticamente soltos, toda a estrutura, todas as emendas, então galera, vamos encerrando por aqui, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.